Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui gravar um vídeo pra vocês Abrindo meu caderno e delineado Gente, tô muito animada, porque olha, você ainda é bem com o meu dinheiro Vamos abrir, gente, eu tô muito animada, tô muito ansiosa Gente, eu não sei a estampa ainda É do gatinho Peraí, tá meio perdido Nossa mãe, olha que bonitinho Parece que eu tô esperando o carro Olha aqui, que bonitinho, não é? Que bonita É linda Ó, vamos abrir ela Ai gente, mentira, vai Não tô acreditando Imagina a minha escola Gente, eu sou muito dessas Minha amiga, ela falou que quando me conheceu, ela achava que eu era muito metida Que eu cheguei assim, ó, minha agenda Oi Gente, eu sou muito, muito Nossa, gente Metida Eu sou não Gente Ai meu Deus É lindo, né? A mãe aqui, ó Em Bahia Eu sempre escolho as melhores coisas E a gente conseguiu achar com preço super em conta A gente conseguiu frete grátis Alguns descontos porque a gente usou cupom Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os cupom E o link é onde a gente comprou E foi ela que pagou Foi 50 que a gente pagou? Não, a gente pagou 37 Era pra ser 50, né? Era pra ser 57 A Inês pagou 37, gente, usando os cupom Eu vou deixar eles aqui pra vocês Foi a Tata, mãe, que pagou Não foi você, não Mãe, a Tata fez um furinho Pra ela descobrir qual que era Eu já sabia qual que era Eu fiz um furinho no carro Por isso que eu não mostrei esse lado do caderno Lindo, Valentina Emocionada E, gente, minha mãe vai deixar o link aqui Tá bom? Pra quem quiser comprar o link Tá aqui embaixo pra vocês E tchau, tchau E se inscreve no canal É, gente Se inscreve E não deixa de ver o link aqui embaixo Pra vocês terem desconto também Antes eu vou mandar fazer um título Pra mostrar como vai Biologia Biologia Pra te lembrar como faz Tá bom, hein? Gente, eu vou chorar Olha isso, mãe Mãe Gente Ó, eu tô nela estourando bolha Eu tô fazendo assim, ó Eu tô fazendo assim, ó Eu tô matando piô Gente, eu nem tenho essa matéria, tá? É que eu acho que fica muito bonito no letro Olha, 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 mãe Ah, não fez barulhinho Peraí, esse vai fazer Ó, ó, ó Peraí É o nosso cachorro Que tá fazendo esse barulho, gente Não é, não É o cachorro do vizinho? Não Ai, que bonitinho Deixa eu ver, bonitinho Tá bonito? Ai Peraí, eu vou decorar Gente, porque Eu tô estreando o caderno, né, gente? Não posso fazer um título feliz Tá prendendo Tô matando mosquito aqui, ó Tá bonito Vou fazer só uns detalhezinhos Porque eu não vou ficar Fazendo coiseira Porque às vezes eu tento melhorar E, gente, eu só estrago Que bom Gente, olha aqui Peraí Gente, o vídeo todo Eu tô fazendo isso Só o vídeo todo vai ser Espremer no piolho, ó Ai, que bonito Não, gente, eu não gostei Estraguei o título E foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou Tchau 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 Ah, e eu tenho um grupo do WhatsApp que eu libero cupom. Quem quiser entrar, eu vou deixar o link abaixo. Eu vou espremer meu piolho, gente. Esse piolho aqui eu vou espremer.